Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Como é de conhecimento de quase todo o país, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e o governador de São Paulo, João Dória, tiraram alguns direitos de idosos entre 60 e 65 anos, o chamado passe livre. Esses cidadãos tinham passe livre nos ônibus. Vejam que isso provocou uma verdadeira revolta em todo o país. Cidadãos de São Paulo, entre 60 e 65 anos, perderam o direito ao passe livre. E por conta disso, já há um movimento de vereadores de oposição para entrar na justiça contra esta medida, do governador de São Paulo, João Dória, e também do prefeito de São Paulo, reeleito, Bruno Covas, que acabaram com leis e versavam sobre este assunto. Porém, nós não vamos aguardar pela justiça para resolver este problema. Vejam que, através do Estatuto do Idoso, os cidadãos têm muitos direitos. Vejam aqui, parágrafo 1º, artigo 39 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Artigo 39, aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. O parágrafo 1º diz, para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Não é necessário mostrar nenhuma carteira de idoso, não é necessário mostrar nenhuma carteira de sindicato, nada disso. Apenas um documento que o identifique como maior de 65 anos de idade. Vejam que o Estatuto do Idoso é uma lei federal. Neste mesmo capítulo 10º do transporte diz, parágrafo 3º, no caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local, dispôr sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. Isso quer dizer que fica a cargo das prefeituras dar ou não esta gratuidade. E é exatamente este ponto que nós tentaremos mudar. O doutor Sandro Lúcio Gonçalves é autor de uma proposta ou de um projeto de lei para incluir no Estatuto do Idoso, nesta lei federal, a gratuidade para cidadãos acima de 60 anos de idade. Nós, quando eu digo nós, é que fazemos parte deste grupo, eu, Sandro, Milton e Felipe, vamos lutar para que seja incluído no Estatuto do Idoso os cidadãos acima de 60 anos de idade. Com isso, mudaríamos o artigo 39, que diz aos maiores de 65 anos. O que queremos é a modificação deste artigo, onde se diga aos maiores de 60 anos de idade. Com isso, acabar toda esta celeuma. Nenhuma prefeitura colocaria mais a mão neste assunto. E seriam obrigadas, por lei federal, porque o Estatuto do Idoso é uma lei federal, a conceder esta gratuidade já a partir dos 60 anos de idade. Este projeto de lei é de autoria de Sandro Lúcio Gonçalves, com o apoio de Felipe Brito, Milton Dantunes e o apoio do canal Fênix de Informação. Ontem eu falei com o Sandro e ele me explicou como será feito ou como será esta mudança no artigo 39 da Lei do Estatuto do Idoso. O que será mudado ou o que tentaremos mudar é apenas este artigo 39, como os senhores estão vendo. Hoje diz, aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. mudaria-se o artigo 39, em vez de 65 anos, 60 anos de idade e extinguiria o parágrafo terceiro deste mesmo artigo. Ou seja, tiraríamos ou tiraremos o parágrafo terceiro, no caso das pessoas compreendidas na faixa etária de 60 anos, isso seria eliminado, seria tirado do Estatuto do Idoso. Então, como vocês podem ver, é mais uma luta. Nós estamos lutando para que isso aconteça. Este texto já está quase pronto para nós entrarmos. Vamos falar com deputados ou senadores para que eles protocolem, porque nós não podemos protocolar. E repetindo, esta ideia é de autoria de Sandro Lúcio Gonçalves, o mesmo autor do 14º salário, com o apoio de Milton Dantunes, Felipe Brito e o meio apoio aqui do canal Fens de Informação. Certamente teremos mais apoios de pessoas que são ligadas a nós pelo mesmo ideal, pela busca de melhoras para os aposentados e pensionistas, como é o caso do canal VF News de Verusa Figueiredo, que eu já falei aqui no vídeo, o canal Brasil Novo de Caco Siqueira e da esposa dele, Ionara Abidou, que é o canal Delícias com Ionara Abidou. Também dos amigos, César, que é do canal Rumo ao Nada, Bira Barbosa, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que é um grande amigo e também batalha junto a nós, Robson Campos, lá de Guarulhos. E sem contar que, neste apoio que temos, através da força dos nossos canais. Vejam que o canal Fens de Informação tem mais ou menos 310 mil inscritos. O de Felipe Brito está chegando nos 300 mil. Milton Dantunes também quase 300 mil. O canal de Sandro já passou de 500 mil. Então, nós vamos pedir a força de todos esses amigos para que consigamos mudar o artigo 39 do Estatuto do Idoso. Que cidadãos acima de 60 anos, e não mais de 65 anos, tenham direito à gratuidade no transporte. Se conseguimos fazer isso, acaba-se toda esta celeuma das prefeituras se envolverem para dizer se o cidadão acima de 60 anos, entre 60 e 65 anos, tem direito ou não ao transporte público. Para se ter uma ideia, aqui em Caruaru, este direito que a prefeitura municipal dá já é a partir dos 60 anos de idade. Como vocês podem ver, aqui está a minha carteirinha de idoso para andar no transporte público. E como vocês podem ver, a partir dos 60 anos, a prefeitura concede a carteira porque passa pela catraca apenas colocando a carteira. Na hora que o cidadão coloca a carteira, a catraca é liberada. Aqui em Caruaru, é a partir dos 60 anos de idade. Porém, mesmo assim, esta gratuidade é dada pela prefeitura municipal de Caruaru. A lei, ou seja, o Estatuto do Idoso, concede a partir dos 65 anos. E nós agora vamos tentar mudar o artigo 39. Se nós conseguirmos mudar este artigo 39, acaba-se todo este problema. Nenhum prefeito, governador, quem quer que seja, pode mudar mais e dizer ou proibir que cidadãos entre 60 e 65 anos tenham direito ao transporte público gratuito. Hoje é terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020. Muito obrigado a todos.